Se me arranjar tempo? Claro. Três inimigos na sua direção, Nick. Então não deixe que venham. Inimigos abatidos. Tudo certo. Quase pronto, Farah. Lá vamos nós. Quase pronto, Farah. Lá vamos nós. Bom trabalho. Igualmente. Dê minhas lembranças ao capitão. Fica aqui. Ajuda a ir atrás do Zakaev. Eu prefiro matar ele. Ótimo. Vai precisar disso. De volta pro combate. Encarregado. Tô com o Nicolai. Em posição. Entendido. Pra vocês, pra Griggs. Prepare-se pra avanção. Entendido. Dê a ordem, capitão. Quem morreu? É sobre o teatro. Fica aqui. Obrigado.